Será, será que vai ser o último? O lance aqui do lado vermelho é que também tem o último pick. Eles podem tentar armar alguma coisa pra fazer um counter, né? E como do lado azul não deu muito certo, foi meio desastre o draft pra eles, eles vão manter o vermelho, o lado aí que deu vitória. Mas eu concordo que o Veiga não deve passar, não. Não, não, tem que banir. E seguindo a lógica do Doss, né? Você tem dois first pick do lado vermelho, então você também tem o último first pick, que seria o last pick, né? Então eu vou seguindo a lógica de first picks aí do Doss. Mas o lado vermelho, ele proporciona muito esse tipo de campeão. O Rengar, o Veigar, esses campeões mais fora do comum. A maior surpresa mesmo é o do lado vermelho, porque do lado azul você pode se preparar até a última escolha. Um teasezinho, né, Maru? Mas não vai muito na lógica do Doss não, porque aquele negócio de três jogos pra cá, dois pra lá... Não, ele fez uma conta, eu não entendi absoluto. O Jesse também ficou, é, isso mesmo, Doss, continua. Confirma aí, tudo certo, ó. O início do draft tá muito parecido com o anterior. Acali pela FPX e Pantheon pela Feneric. Vamos ver se da FPX agora mantém o GP. O Bipo jogou bem de GP, eu acho ok tirar esse campeão. Eu acho que a Feneric usa bem também o GP. Em jogar pro outro lado do mapa, em realmente não ficar comprando tantas lutas sem a ultimate do GP. E agora vem o Banjo-Veager, que pra mim é um campeão muito único. Só ele faz o que ele faz. Só ele poderia suprir a falta dele mesmo. Então não tem outra escolha que você vai poder encaixar. Não tem outro que vai fazer igual. Então a pergunta que fica é, como que a Feneric vai armar esse draft pra ter aí tanta força quanto eles tiveram no jogo passado sem o Veigar? E por conta desse banho de Veigar, acaba passando o Gragas, que tinha sido um banho, se não me engano, da própria FPX no jogo anterior. E é uma escolha mais forte pra Selva, mais rápida, com mais capacidade de dano, dano em área. Gosto mais do que a Hexai. E eles dão prioridade interessante. O time da Feneric, por mais que agora possa escolher Ginecton, Ryze, não sei se são talvez essas escolhas prioritárias pra eles, como são pra FPX. Ainda tem a Kayle, que por exemplo, tá passando, que a FPX chegou a utilizar, e na série passada foi grande, né? Pickle Bunny disputada pela Griffin e pela Invictus Gaming. Tem a Syndra também, que nessa série tá sendo ignorada. Em muitas séries ela é focada, né? Você vai passando, o pessoal não tá nem aí pra ela. Então ainda tem muitas escolhas boas, abertas, os suportes que foram banidos. A Syndra tá com 18% de winrate, esquece ela aí, rapaz. Esquece. São 11 jogos, duas vitórias, nove derrotas. Então deixa a Syndra quieta. Pra mim um problemão assim da Syndra é que não vejo mais uma força tão grande em colocar magos na rota inferior. Tem que mudar muito a maneira que você joga, você acaba muitas vezes não conseguindo fazer isso se pagar. Então também não acho que ela vai continuar aparecendo. Volta essa dupla de rota inferior, Varus e Tankhente. Eles preferem garantir, né? Mesmo passando Renekton, mesmo passando Ryze, eles vão deixar de uma maneira mais inteligente o draft. Não mostrar os dois solos tão cedo no lado azul. Dupla fortíssima pra FPX. A gente já comentou quanto o LWX faz com o Varus. A galera viu o quanto ele faz com o Varus. E se você comparar o jogo dele de Varus com o jogo dele de Lucian, você vai ver a disparidade absurda. Não, muita diferença. E agora vem o Pyke, que é um grande pique contra o Tankhente. Poder de execução do Pyke, ainda vindo com o Lee Sin, pra dar, pra finalizar, tentar quebrar as defesas do time da FPX. É uma grande escolha. Quem pode quebrar o Pyke aí pode ser uma Kayle da vida. Algum campeão que trave essa execução dele. Será que eles trazem isso? Vamos ver. O Tenerik agora também tem mais dois bans. Pode tirar o Ryze, pode tirar o Renekton, que a gente tá apontando como escolhas fortes. Ainda mais pela flexibilidade. A FPX já... Já não sei se tem tanta coisa pra banir. Será que eles precisam banir TF? Acabam banindo Orne? O que eles têm que tirar? Como vale a pena banir alguma coisa meio parecida pra Roda do Meio? Alguma coisa que possa vir... Não sei. Uma Morgana que possa vir pro mid? Eu acho que o que o Veigar faz, ninguém faz, cara. O Vel'Koz, alguma coisa desse tipo? Não faz. Porque ele absorve muito bem os campeões chegando nele. Além do Horizonte de Evento da Tordói, ele corta o deslocamento. Então ele tem um favorecimento muito grande pra absorver pressão. E acho que é por isso que não tem como substituir. Dá uma risadinha ali, Chef. Chega de jogar de Garen. A galera gosta. Ele troca ali. Já tem Kaisa pra poder jogar. Resta saber qual vai ser o suporte que o time da Feneric... Não, o suporte já tá ali, perdão. Kale. Kale aparecendo. Pyke já tava. Kale pro time da Feneric. Ele fica mostrando o suporte, né? Acaba que atrapalha ali a gente. Agora vai mostrando o Ryze mais uma vez. Pô, beleza. A rota que tiver a Kale, vai ter o Ryze também. Você vai escalar. Eu vou escalar junto. E novamente a Camille pra o Ging-Gum. Sem muito segredo. O que deu certo? O Gragas. O que deu certo? A rota inferior e vários sangue quente. Camille deu certo. O Ryze deu certo. Vamos pegar o que deu certo. Quando pegou a Camille naquele jogo lá atrás, eu falei que ela tava com 100% de vitória. Continua com 100% de vitória. Eles ganharam aquela partida. Então, sexto pick de Camille, seis vitórias. Desculpa. Cinco picks de Camille, seis vitórias. Esse é o sexto. Esse matchup de Cassiopeia contra a Ryze, um matchup muito antigo. Já vem rework, vai rework dos dois campeões. Continua sendo matchup que é bom pra Cassiopeia por conta de como ela troca o dano. Mas o Ryze, ele escala dentro desse matchup por conta dele conseguir trocar um dano rápido e mesmo frente a frente, mesmo conseguindo brigar com ela. Mas a fase de rotas é boa pra Cassiopeia. E como eu sempre falo também, esse é um matchup aí que o próprio Faker desenvolveu. Ele que sempre gostou muito de o Jorai de Ryze, começaram a pegar o Ryze contra ele e ele mesmo desenvolveu esse counter da Cassiopeia. A gente entende que o Vhagar é meio que insubstituível, só ele faz o que ele faz, mas a Cassiopeia também tem um miasma pra controlar terreno, né? Já você vê, de repente é uma ajuda, uma arma que o Nemesis pode utilizar, que a Fnatic lida bem tendo esse campeão, esse tipo de jogo, controlando o terreno. É, eu até concordo, acho que tem sua semelhança, sim. E é até por isso que o time da Fnatic traz. Eu acho que é mais uma vez uma escolha que vem pra, com uma carta na manga, vem pra surpreender, porque eles precisam de coisas assim pra vencer essa série. Eles precisam do Buipo tendo a prioridade na rota superior, conseguindo destacar sua kleptomancia. Mas mais do que isso, eles têm que, ter um early game confortável. Tá jogando bem os objetivos, que foi o que eles fizeram no jogo anterior, jogar bem mecanicamente. Acho que é muito da execução, muito mais do que do GF. Tá aí a torcida, vocês vão acompanhando o giro pela arena. Vai começar já já o confronto. Esse é o quarto confronto da série Melhor de 5. A Fnatic fez o seu pontinho, tá 2x1 a favor do time chinês da FPX. Vocês estão acompanhando todo o show desse Mundial de League of Legends. E Summoner's Rift tá a uma tela do seu computador, do seu celular. Vamos ver então, Grutar, se vamos ter o último jogo, se a Fnatic consegue chegar próxima do River Sweep, que o dócil e os torcedores da Fnatic tanto querem. Gosto de novo do draft da Fnatic. Eu acho esse pick de Cassiopeia muito bom. Ela é uma campeã que segura. É difícil você entrar numa composição que tem Cassiopeia e Cale. E a Fnatic vai pro nível 1. Vai pra sujeira. Vem chegando por aqui. O LWT vai ser o primeiro a avistar. Tá de olho por ali. Mas como não pegou? Não pegou. Passou debaixo do braço do arco ali que tá segurando o arco do Varus. Esse puxão do Hilliseng que começou de lente e já vai limpar e vai dar vantagem. A primeira sentinela pro Nemesis dá o ouro e a experiência pra ele pro Nemesis pegar o nível 2 primeiro. Mas aquela sentinela ali do Tian também é importante pra dar aquele track no Broxah pra saber onde o Lissim vai aparecer onde o Lissim vai aprontar onde ele começa o jogo. O time da Fnatic vai se posicionando a galera da FPX já tá mais coordenada já tá no esqueminha todo que precisa os Minions saíram da base a gente vai acompanhar esse início não tivemos a Invade tá tudo certo vê que o Broxah ganhou um apoio ali do Buipo tá meio traumatizado com esse Lissim. Sabe o que pode acontecer viu a sentinela agora mas também já deu informação que a FPX queria ele tá ali né ele vai começar ali vai iniciar no bônus vermelho ele sangue começa colocando pressão dentro da moita dominar essa moita pros suportes é muito forte é muito importante uma ótima sentinela colocada pelo Gingun também da visão da passagem de um gancho cedo do Broxah que também não vai acontecer os caçadores começam sem pressão na sua selva vamos lá no jogo que a FX tinha Cale eu liguei o reloginho da bomba dá pra dizer que tem uma bomba relógio na mão da Fenelic aí o Buipo com essa Cale é eu diria que a Fenelic tem um scaling muito bom você tem a Cale você tem a Cassopéia você tem a Kai'Sa três campeões que são bons pro mid late game principalmente pro late game do outro lado a Camille pode cair bem ela faz o split mas vai ser difícil ela explodir alguém tendo a Cassopéia pra parar a Cale pra parar então eu gosto mais da compa da Fenelic nesse jogo indo pro mid late game tem que aguentar o early game tem que segurar a onda dos dragões que a FPX deve ter prioridade tem que segurar a partida inicialmente vamos ver se a Fenelic consegue fazer esse trabalho por enquanto os caçadores vão trabalhando vão rodando e farmando ninguém deu a cara ninguém colocou ainda o fato de tentar um ataque inicial você acha que o Lissin tem mais responsabilidade de fazer esses ataques do que o Gragas? acho que o Gragas tem um pouco mais muito mais fácil pra ele com a barrigada com o deslocamento ele tem controle de grupo lá do Triggs já pra chegar tem bastante dano acho que o Lissin pode jogar muito mais na contenção nesse momento ou na selva contra o Gragas no 1x1 com ele a sentinela o Broxa foi visto a sentinela tava pra acabar vai recuando o Gingon e deve ser o suficiente é uma pena pro time da Fenelic é e outra o Broxa ele acaba não tendo ele não viu a sentinela mas ele consegue ver que acabou uma sentinela ali que fica com a marca então ele sabe que tinha visão o Gingon e que vai ser difícil dele conseguir esse gank o Tian vai pegar o bônus azul já coloca uma sentinela de controle já sabe que o Broxa tá ali terminando o Arão Gage então consegue o domínio do Rio muito bem feito aí pelo Broxa jogo começa cadenciado nenhum dos times tá arriscando muito a galera jogando no seguro o Fenelic sabe que fez seu ponto mas ainda tá com a corda no pescoço eles não podem errar não podem perder senão eles dão adeus ao Mundial o FPX agora vem fazendo um ataque pela parte superior do mapa o Tian tá chegando e Gage foi feito acertou o Tornoar o Flash do Buipo antes que o Flash barrigado do Gragas chegasse é, já tinha dado recalço cedo o Gingon foi só pra recuperar comprar um item recuperar ali a sua poção corrupta que ele precisava e aí um Flash forçado pelo Buipo é normal você dar atenção pra uma rota que tem anqueio tentar eliminar ela cedo no jogo é importante faltou o Flash do Tian mas o Buipo foi pro seguro falou nem vem nem começa que eu já tô vivo aqui eu preciso sair com isso o Broxa explora a parte inferior do mapa viu seu adversário lá na parte superior então ele vem pra baixo vai fazer ainda o azul os caçadores se movimentando bastante o buff até saindo um pouquinho mais tarde de qualquer forma como eu vinha falando antes o jogo tá muito equilibrado se você olhar o farm em todas as rotas tá tudo muito para ele é, o que esse gang pode ter atrapalhado o Buipo não só perdeu o Flash é o controle de Wave percebe que ele tá empurrando a favor do Gingon então vai vir pra base pra torre do Gingon o que dificulta o Buipo agora porque se o Buipo tiver que ficar avançado ele vai ficar muito vulnerável a receber mais um gank e agora sem Flash então vamos ver como vai executar isso o time da FPX se o Gingon também não vai empurrar a rota com a Camille ali causando ali as habilidades deixando os minions não ele tá deixando vem Buipo só vem que você vai ter que ficar avançado e ele sem Flash avançado complica a situação né Ticho tá indo lá de novo Gragas lá vem o Tian o Guingon tomou muito dano um dois contra um o Buipo tenta se reposicionar vai sendo caçado na parte superior do mapa é stunado e a kill saiu no First Blood do Guingon já tava contando com essa com esse gank com o controle de Minion dá pra ver claramente Wave estacada ele vai ter que avançar abre espaço o Gragas vai vir e outra inteligente do Guingon já dá recal ele não empurra ele vai deixar a rota o máximo que ele puder o seu controle pra acabar com esse early game da Keio e tinha sentinela tinha visão mas com a velocidade que o Tian chegou só não dá tempo como a gente tinha falado o Flash tinha ido já a kill saiu importante eliminação pra Camille importantíssima 400 de ouro pra ela 200 de ouro pro Tian então assim é muito ouro colocado na mão da FPX cedo no jogo como você falou pra Camille dar o Snowball também é muito importante a onda de Minions ainda ficou boa que ele vai voltar pra farmar agora e outra o Buipo ainda não tem o Flash nada impede o que deveria acontecer é o Tian voltar pra essa rota superior antes desse Flash voltar do Buipo é, esse é o matchup de Camille contra Keio que a gente já viu acontecendo na rota do meio na rota superior que é um pouco mais longa bem mais longa pra falar a verdade o Buipo consegue ter um pouquinho mais de espaço mas realmente é função do Tian nesse jogo jogar pra rota superior e não deixar o Buipo crescer dar vantagem pro Gingun que é uma maneira muito tranquila do Gingun snowballar e ganhar esse jogo aparentemente a Faleira que leu o que você vinha falando do Tian o Broxa chegou ali não pra gankar não pra matar foi pra fazer justamente a contenção não deixar o Tian pressionar ainda mais deixar o Buipo ainda mais atrás não é isso? é, ele precisa dar um pouco de ritmo alguma coisa proteger o Tian o Buipo porque se não o Tian vai acabar com ele lá na parte de cima mas o trabalho do Tian agora é já te dei a vantagem que você queria Gingun você tem um 12 minutos na frente pegou a bate deixa eu dar atenção pra rota inferior agora lá vem a FPX vai pra mais um dive Tian tá por ali ele não tem nível 6 mesmo assim vem pro engage joga o Rhin sangue pra trás e não tem follow up suficiente a FPX pra poder matar o Reckless nem se abalou meu amigo ele tava dando teleporte voltou pra base e falou o Rhin sangue sai daí que o caldo tá engrossando e outra se o Reckless der o teleporte aqui na torre ele também pode ser divado assim que chegar porque o Doin B estava descendo então duas barricadas no meio de toda essa rotação importante pro LWX que já tá 72 mínimos contra 54 já tinha vantagem agora pega mais barricadas as duas barricadas foram importantes mas melhor pra Faineric abrir mão dessas barricadas do que entregar uma eliminação perder todo o farm toda a experiência na sequência saiu barato pro time da Faineric que a FPX investiu tempo esforço recursos flash do Tian possível foi usado tudo bem tirou o flash do Rilissang mas tirar o flash do Tian já abre um espaço pro Bipo mais fácil lá na rota superior sabe que se ele for gancado isso não vai acontecer o Bipo até se segurou bem 51 a 45 uma wave de minions ali atrás o Rilissang agora pode ser fechado pelo Tian tem que tomar cuidado tá no meio de três jogadores o Pyke é escorregadinho ele vai se afastando consegue sair de tudo que é jogado em cima dele tá vivo o Rilissang tem que tomar cuidado do Rilissang ele é o maluco que mais morreu aí no campeonato ele não pode ele pôde dessa vez sair vivo porque o Dwayne tava dando recal então o Nemesis tinha a prioridade de descer e ajudar ainda mais mais rápido tanto que o Dwayne tá na base agora por isso que eles não deram eles não continuaram essa perseguição a Cassiopeia ia chegar e as coisas iam ficar ruins pro time do FPX só pra não ficar injusto o Rilissang foi o segundo que mais morreu o Juley morreu mais que ele cinco vezes ele 4.8 em média o time do FPX vai rodando por aqui e vai saber que o Dragão da Montanha mais uma vez um dragão importante tá sendo controlado pela Fenerick mas eles querem contestar o Crispy vem chegando junto com o LWX já tomou o puxão na cara o dragão não resetou o Tian e o Duimbi ficam em cima dele momento é tenso é interessante quem fica esse dragão todo mundo quer todo mundo por ali olha o engage eliminado o Nemesis fica o dragão pro FPX que quer mais briga o Portal do Reino persegue o Rilissang tá muito machucado ele e o Broxa tentam escapar pra um lado pro outro tenta debrar e vai saindo no limite da honra mas a FPX fez o que queria pegou o abate pegou o dragão e sai com vantagem o Rilissang até conseguiu executar com o seu ultimate pegar o abate em cima do tankente funcionou mas não foi o que eles queriam eles queriam mais era o dragão principalmente pra Feneric e sair todo mundo com vida a FPX pega o dragão pega mais um abate abate na mão do vários rouba o bônus azul dá uma vantagem pro Duimbi em cima do Nemesis a Cassiopeia precisa de bônus precisa de mana tanto que você vê os itens só o item que dá mana pra ela precisa desse tempo e a iniciação muito forte o ultimate do LWX trava o Nemesis ele toma o ultimate e como o Tian desviou bem né virou a cara pro ultimate da Cassiopeia aí aqui em cima é executado esse escudo e a vida que ele tinha restante não adiantou de nada foi ignorado pelo ultimate do Rilissang que depois saiu invisível e saiu bem demais é meus amigos o jogo deu uma esquentada por esse dragão agora Aralto é o objetivo que tem no mapa os times não fazem a rotação não tiram o ADC e o suporte da parte inferior do mapa lá pra cima estamos com 10 minutos e 30 por enquanto sem jeitão de que vão pro Aralto agora nesse ponto da partida a gente vê pouca vantagem até no topo que o Gingong podia estar Snowball o Bip segurou bem farmou bem teve a proteção que precisava tem a cleptomancia então ele tá com o ouro igual o do Gingong o Gingong tem um abate na frente que ele foi o Frost Blood 400 de ouro e eles estão com o mesmo ouro a grande vantagem vem da rota inferior a LWX que de resto a Fenerick tá no jogo o jogo dá uma restada boa encosta novamente pra Fenerick e o jogo vai tendo uma cara boa pro Fenerick então eu vou animando eu vou animar a galera da Fenerick o reloginho a bomba relógio tá acabando o tempo tic tac tic tac o time da FPX não tá pressionando tudo o que eles poderiam pressionar tá tranquilo super Fenerick o Bipo vai farmando essa Kayle é uma bomba relógio Hillisang vai sendo agressivo na parte inferior do mapa mas tá safe o TK consegue segurar ali numa boa que timing no meio do puxão ele tirou então cancelando a habilidade do Hillisang praticamente uma ótima jogada aí do Crispy com o seu tankante dói em biel obrigado a recuadro tá levando pra passear o Aralto aí eu tinha um passeio no parque vem aqui na rota do meio por favor não é assim que faz não tem que matar antes e mata antes que aí eu dou a cabeçada time da Fenerick ganha um pouquinho de espaço e informação na parte inferior do mapa o TK ainda tá por ali a Fenerick começa a armar uma jogada pelo meio Hillisang que ainda não saiu da rota inferior agora que ele vem chegando pelo meio vai tentar uma jogada em cima do Doenby se a gente olhar o ouro de novo o LW está lá na frente mas o Hillisang vem não conseguiu puxar não deu limite ali né ele carregou pouco foi muito rápido não precisou nem gastar o flash ou colocar medo no Doenby enquanto isso o Tian vai roubando o bônus vermelho um bom roubo ele tem o Pinstoro pra escapar e sair e ganhar distância e tem a Camille pra proteção se precisar até mesmo pro All-In em cima do Broxa saiu bem das rotações da Feneric da Feneric se defendeu bem mas a Feneric passa no ouro a Feneric tem o ritmo um pouco melhor nesse momento e tanto o ritmo igual é bom pro time da Feneric de novo que Hillisang está crescendo nível 9 pra ela no 11 ela já começa a ser muito mais efetiva o time da Feneric vai segurando o jogo vai levando a esperança pros seus torcedores a galera que torce pro FPX tem que ver a FPX acelerar e o que o WX vem fazendo é isso ele continua pressionando continua ganhando vantagem de ouro na parte inferior do mapa o Rekler estava sozinho todo esse tempo lá embaixo Hillisang se bota no meio de 3 jogadores mas ele é um pike consegue sair sem problema quase tomou ali o terceiro hit poderia ser engolido recua as barricadas vão ficando pro LWX 50 segundos que as barricadas acabarem a Feneric já está ali vamos dar o que puder desse final de barricada pro LWX quem sabe junto a última barricada junto com a primeira toy seria muito importante teleporte é isso eles querem a barricada ultimate do Varus não pegou aí ninguém chega o Broxa por aqui mas são 4 jogadores chineses não vale a pena pro time da Feneric segurar demolição premiada vantagem de ouro pra galera da FPX eles fazem aí quase um K,5 de vantagem aos 13,5 de partida e o jogo estava pegado não é muito próximo mas essa torre dá muito ouro e muita distância pro time da FPX principalmente entre os dois atiradores o Gingun agora foi até obrigado a voltar o Gingun está atrás o Farmer o Gingun mas foi assim a série inteira foi passado ele chegou a ficar 15 minutos na frente agora ele está 10 atrás pra ir pra 15 atrás meu Deus do céu o Gingun foi assim a série inteira ele vem sofrendo contra o Guipo foi problema nos dois não foi muito problema nos dois primeiros jogos mas no terceiro a Feneric se recuperou então o Gingun tem que chegar aí pro confronto tradicionalmente nesse mundial ele não ficou muito na frente aos 15 não padrão normalzinho coitado ó Aralto hein Feneric se posiciona tá no escuro o FPX eles podem até imaginar que a Feneric tá ali mas eles não tem informação de que jogadores e a que ponto tá então não armam nada pra contestar será que vai ser o primeiro Aralto da Feneric? possivelmente Aralto já sendo finalizado o Gragas tá fazendo dragão então vai trocar um dragão do oceano por esse Aralto vamos ver onde que vai usar esse Aralto do FPX nosso Tian sofrendo demais pra fazer o dragão sozinho né por ser um Gragas vai ser obrigado a se recuperar já já também então o foco da Feneric agora em pegar o Aralto e quem sabe segurar pra usar em uma rota até mesmo na rota da Kayle é que ele tá de Pyke né toda hora eu tenho a impressão que ele vai tomar o pickoff o Pyke é muito saboado ele consegue sair facilmente ganha informação pro time a própria visão dele é o suficiente pra ajudar o time da Feneric FPX fica insistindo no meio do mapa lá em trás tem o Engage em cima do Buipo usa o cronômetro são 3 jogadores vai explodir o barril ele ainda tá por ali usou seu ultimate ganha tempo que pode mas são 5 jogadores em cima dele que conseguem a eliminação e vão ainda levar o Mate 2 e que jogada clássica do time da FPX Big Wave na rota inferior usa todo mundo ultimate faz a rotação inicia e força eles querem mais já travaram e garantiram aqui o em cima do Hill e Sangue essa torre ela vai embora tem tempo pro inibidor aparentemente não então o FPX recua vai saindo não querem se arriscar não querem comprometer mais do que eles já comprometeram são 4 abates no total a favor deles de novo uma jogada muito inteligente usa um poder de controle de grupo que tem na sua composição o Gingon dá espaço com o seu ultimate pra travar o Buipo e o Buipo não correr pro Buipo não recuar e aí chega o ultimate do Raid o ultimate do Tanquente todo mundo vai e a Wave com o Minion Canhão ou seja podemos da Ivar estamos seguros aqui tem os Minions é melhor está organizado o Buipo vai ganhar tempo o que pode com o seu ultimate mas é um barril fantástico do Tian ele é eliminado volta o Águia da Torre não tá em ninguém ainda tem Minion no Tankão da Torre então eles podem destruir o que a Fenelic não esperava era esse engage do LWX com o ultimate e a Fenelic tem que esperar esse ultimate do Varus é meus amigos time da FPX sofreu até agora mas esse avanço foi interessante pra eles né esse jogo também lembrando o primeiro é um jogo onde a execução da Fenelic pela composição que eles têm tinha que ser bem feita tinha que jogar a composição tá bem na Torre eu falei pode você continuar não precisar que isso eu fiz assim vai cortar um pain eu já fiz isso sem querer lá no primeiro jogo o pain tem que ser na hora certa agora tá tudo bem enfim é uma compulsão que a Fenelic tem que executar bem não adianta eles quererem jogar separados separados vai ser isso gastam tudo matam o VIP e perdem a jogada então não é de qualquer jeito que a Fenelic vai jogar a execução tem que estar sempre muito pontual e a FPX sabe disso e sabe quebrar isso e é nesse ponto que a Fenelic tem que abrir os olhos o jogo tava even não tá mais o jogo tá se desenhando pra FPX vamos ver se a FPX fez o suficiente o reloginho tá ali tic tac a FPX precisa avançar o máximo possível já tem nível 11 na mão do Guipo aqui eu fico um monstro olha o Engage de novo pra cima do Healy Sang ele é evaporado em mais um Engage a corrente do LWX é o suficiente pra garantir a kill tem que começar a fazer bandana esse time tem que começar a fazer alguma coisa o Engage do Varus é muito forte e é fácil é simples pra dar um follow up pro Gragas ou pra alguém seguir e o Healy Sang tá sempre à frente tanto que você falou que todo mundo acha que ele vai ser pego agora ele vai começar a ser pego agora ele vai começar a ser punido o time da FPX espalha toda a sua influência então na parte superior do mapa vão garantir aquela torre lá do topo eles já tinham levado a parte inferior toda começam a atacar o topo do mapa da Fenerick que vai perder essa torre são quatro no total na conta do time da FPX e o ouro vai aumentando agora a Fenerick vai ter que segurar tem que estancar a sangria é muito ruim pra um time quando você perde a tier 3 de alguma das rotas cedo no jogo com 16, 17 minutos que foi o caso da Fenerick então ele tem um inibidor exposto tudo bem é uma rota longa é a rota de baixo mas se o inibidor tá lá ultimate do Rise uma rotação boa você leva a galera você não tem torre nem nada você destrói o inibidor muito fácil você consegue espaço pra dar um pick off pra colocar super minuto no jogo então a Fenerick agora tem uma pressão de mapa muito grande por ter que proteger o inibidor e por ter que estar sempre alguém segurando a rota inferior eles não podem mais deixar ela vazia a boa notícia pra Fenerick é que o próximo dragão é o dragão do oceano não é um dragão que vai ter tanto impacto assim no time da FPX seria muito melhor pra FPX ter um infernal ou um da montanha mas o fato é que a Fenerick tem que estancar essa sangria vai ter que proteger a rota inferior como o Tichinha falou eles vão se posicionando o barão vai ser uma ameaça daqui a 50 segundinhos essa torre do meio ainda tá de pé isso é outra boa notícia pra Fenerick essa torre do meio dá uma segurada no avanço da FPX é mas quando a FPX quiser eles forçam o dragão do oceano opa tem sujeira aqui a Fenerick quer vem pra cima puxaram o Crispy o problema é que vem chegando o Tian e o Portal dos Gênios então a Fenerick desiste desse engage é e teve o desengage o teammate do Gragas o teammate do Varus os dois deram o desengage até mesmo o teammate como você falou do Ryze pra chegar na proteção pra que esse pick-off não aconteça Fenerick ganha tempo porque os três principais ultimates da FPX já foram utilizados e com isso a Fenerick não vai ter nenhuma ameaça nos objetivos do momento é importante pra Fenerick ganha tempo tic tac tic tac o reloginho tá rodando a galera da FPX quer porque quer levar aquele meio do mapa agora vem o Broxa junto com o Buipo pra pegar o Gwingon hein o Gwingon tá meio fora de posição atrás das linhas inimigas ele compra a briga vai chamar no cercadinho da disciplina toma uma bicuda se posiciona o Buipo ainda tá vivo tem seu ultimate o abate saiu perfeito pra Fenerick o que que o Gwingon vai fazer ali né o seu time já não tinha mais ultimate não tinha mais nem como proteger ele toma uma rotação sem sentinelas muito avançado força toda a Fenerick a dar esse pick-off o Healy Sangue pegar o abate é mais importante ainda porque dá ouro pra ele e pra Kayle então os dois ficaram com ouro lógico vão trocar por mais um dragão do oceano não é dos melhores concordo com você mas pra essa composição da FPX quer fazer um cerco e aí uma iniciação forte com vários se ter regeneração dentro ali é muito boa então o momento do time da FPX é de novo garantir esses pequenos objetivos que dão as condições de vitórias pra eles na partida vantagem de ouro tá cercando aí os 3.000 3.500 de ouro time da FPX vai fazendo o trabalho inicial pra avançar nível 12 na mão do Buipo é uma Kayle tá rodando tá escalando a Fenerick se segura o próprio Reckless o Reckless meio apagado nesse jogo 0-0-1 teve uma assistênciazinha tudo bem que a Fenerick teve duas kills a Fenerick inteira você não viu o Nemesis rodando o mapa como ele rodou de Veigar não deu não dá é diferente campeão faz outra coisa enquanto o Doinby apareceu muito mais então assim você percebe que o jogo muda muito quando você tem uma das rotas dominantes ou principalmente a rota do meio nessa série fazendo a diferença e claro a rota inferior novamente o LWX com vantagem o Rilisangue tenta encontrar alguém ele puxa o Crispy o LWX tomou muito dano tem que recuar quase que o Nemesis deleta ele mostra todo o poder da sua caçopeia Tian tá por aqui o teammate dele é perigoso não pegou tão bem então ele é puxado o Nemesis encara dá muito dano castiga o Chromômetro por enquanto deixa o Tian vivo mas ele é eliminado o Reckless pega a kill o problema é que a Fenerick paga com um dois jogadores todo mundo tem que sair com o Rabinho entre as pernas o Kwingon é bicudado o problema é que tem double kill na mão do e a galera da FPX vai levar agora aquela T1 nossa e a Fenerick foi tudo forçada pra cima do Tian até conseguir o abate mas ficaram num espaço pequeno o dano em área do Embi batendo em todo mundo o teammate do Varus travando todo mundo e a Fenerick foi muito cega pra um abate que deixou tudo aberto tudo exposto a FPX vence a luta destrói tier 1 no meio tier 2 no meio vai encaminhando cada vez mais o jogo, Gruntar é... a Fenerick tinha dado uma segurada fez essa jogada parecia interessante mas eles realmente foram muito fundo presta atenção eles estão num espaço do campo que a luta é boa pra um Ryze e pro Varus o teammate do Tian não é dos melhores ele é pego sai ele vai ser o foco é eliminado recua Fenerick volta pra torre tem um teleporte caindo destrói aqui e aí o dano do Ryze o teammate do Varus pegando em todo mundo travando vem o Gingon pelo lado todo mundo tem que dar flecha pela parede vai todo mundo da FPX atrás e aí corre pra lá corre pra cá e não tem quem salve aí talvez até desse pra pegar aqui em cima do Tian mas eles tinham que recuar assim que a eliminação saiu acabaram ficando um pouquinho mais o problema pra Fenerick é que eles tinham estancado a sangria agora animou a FPX e eles vêm de novo em cima do Nemez o Bripal tenta dar um apoio mas o Nemez estoura muito dano e é eliminado ele sangue vem chegando com o Brox e com o Lex com o Reckless fica por ali estoura o barril joga todo mundo pro lado o Guipo ganha tempo com o seu teammate mas também é eliminado as trocas acontecem são muitos abates pro um lado e pro outro Reckless ficou atrás e é abatido não conseguiu levar o Tian FPX vence mais uma luta o Rilissan quer mais ele tem o teammate resetado ele quer finalizar o Gragas o teammate do A&B toma cuidado Rilissan que tá no meio de 3 jogadores tenta se afastar é um parque ensabuado difícil demais ele saiu bem escolheu uma boa rota de fuga a Fenerick tentou uma resposta tentou uma devolução porque a FPX forçou com o teammate do Crisp levou todo mundo pra rota superior pra dar um pick-off no Nemezes que não acertou o teammate no Gingun ele precisava ter acertado e o Buipo acabou não conseguindo usar o seu teammate ele foi barrigado ali pelo Gragas então ele tomou controle de grupo e com isso ele não deu o teammate em cima da Cassiopeia poderia dar mais espaço de tempo aí pra Fenerick lutar o Rilissan ainda chega pega os seus dois abates mas quando o Reckless vai na linha de trás ele dá de cara com o Ryze gigante essas kills que o Rilissan tá conseguindo tirar aí no meio da bagunça da Teamfight será que é o suficiente pro time da Fenerick segurar esse jogo não por enquanto não tá sendo muito suficiente não ele tá pegando ouro sabe umas kills que meio que sobram pra ele ali quando a FPX tá meio de lado ele dá um pouco de ouro pro resto do time mas por enquanto não tá sendo tão suficiente assim não 4 mil de ouro é a diferença não é uma diferença totalmente absurda o time da Fenerick precisa de tempo precisa ganhar tempo derrubaram a torre ali então no topo então a vantagem diminui o Rilissan o Rilissan quer buscar alguém o Reckless tá próximo vem pra cima o Crisp salva o LWX o ultimate dele fica na bandana tem a volta do time da Fenerick mas estoura o barril já morre por ali o LWX a Fenerick tem que se reposicionar consegue double kill e vem avançando pra sequência do jogo a Fenerick parece que vem conseguindo lutar melhor e melhor a cada confronto ótima luta da Fenerick o Rilissan entrou bem ganhou tempo o LWX e o Crisp tentaram virar pra cima dele mas ele tem a bandana usou o purificar saiu no time no momento correto Tian vai ser obrigado a escapar daí de novo bem organizado pela Fenerick é a Fenerick se segurando no jogo é a Fenerick tentando ficar na partida é difícil você entrar nessa composição quando eles se fecham direitinho eu ia falar isso aí o problema pra Fenerick agora é segurar a onda do barão se a Fenerick conseguir não tomar um barão agora eles vão entrar numa posição muito boa tá nível 14 o Bipo a Keio começa a chegar no ponto de explodir o time da Fenerick não tá tão atrás assim é, mas foi uma boa iniciação da FPX que eles forçam o teleporte do Rackless essa torre aqui na rota do meio acaba que ainda vai ser defendida pelo Varus mas tirar o teleporte do Rackless já foi muito importante a FPX ganhou um tempo e atrasou o reset da Fenerick agora pra própria FPX e dar o seu reset o barão tá lá intocado por enquanto o time da FPX tem que ameaçar a Fenerick segurou a onda conseguiu segurar a onda na última luta lá no topo bem ou mal o Rilissang pegou as kills dá ouro pro time Fenerick vai se segurando não tá mais tão atrás assim o tempo tá passando nível 14 pro Bipo como a gente tinha falado reloginho da FPX tá chegando no limite mais um dragão pra eles mas ó outro do oceano a sensação que eu tenho é que nessas últimas duas lutas a FPX não deu muita condição dos carries atuarem nessa luta do InB não conseguiu chegar não conseguiu causar tanto dano o RWX também por conta do ultimate vamos pra cima de novo o Tia foi puxado todo mundo em cima dele ganhou tempo com a Zonya por enquanto o time da Fenerick tem que sair o Broxa tá por ali também cronometrozinho ele sai escapa mas o Bipo foi eliminado obliterado e complicou pra Fenerick o Nemesis fica pra trás também vai ser abatido agora meu amigo o Barão pode botar fim no jogo é vai ter que ser um milagre o Broxa tá vivo ele tem o golpear na desvantagem numérica vamos ver o que a FPX faz tá de olho o Broxa ele vai tentar roubar precisa roubar a FPX para por ali vai tentar impedir a aproximação do caçador o adversário que o Ingon saiu mas ele vai tomando muito dano entrou o Broxa fica o Barão pro time da FPX o Broxa não consegue roubar quase ele entrou o Barão ainda tava vivo ele tinha a oportunidade mas a FPX fechou eliminou rapidamente e quatro abates pra eles e a Fenerick foi muito seca em um pick-off em cima do Tian o Tian que já tinha o Zonya ganhou tempo demais todo mundo chegando pra eliminar o time do Reckless tudo tudo pra eliminar o Tian porque esse pick-off dava o Barão pra Fenerick mas aí é o Broxa que fica fora de posição ele tem que escapar e o ultimate do Tian pra matar o Biputinho ultimate mas você não consegue usar o ultimate do Nemesis também não é bom e com esses dois abates Barão na mão da FPX e o jogo que tava voltando pra Fenerick fica na mão da FPX de novo é com esse Barão o time da FPX pode matar a partida pode ser que a Fenerick tenha entregado na tentativa do pick-off em cima do Tian ter entregado a série inclusive eles vinham se recuperando mas agora vão ter que fazer uma defesa milagrosa vão ter que tirar um dinossauro da cartola pra se defender o Biputinho vai dançar não é e você viu que quase quase né o Broxin entrou quase pra dar o golpear ele não conseguiu e aí o Barão ficou pro LWX pro LWX que finalizou ali o objetivo e a FPX dos jogos que venceu pegou o Barão e acabou com o jogo lembrando que tem o Inanimidor aberto desde os 15 minutos na rota inferior então pode ser por lá a maneira de vencer e o Guingun já vem avançando por lá fazendo o split o time da FPX se divide nesse 4-1 olha o Engage estoura o Barril o Nemesis ainda tá vivo por enquanto a Fenerick se deu bem saiu desse Engage tão perigoso que a FPX tem eles se defendem acaba a onda de Minions a FPX tem que dar uma recuadinha respira Fenerick gastou o principal Engage que tinha o time da FPX e o Desengage porque esses Ultimates também servem como Desengage por isso eles são obrigados a dar uma recuada foram em cima da Cassiopeia porque a Cassiopeia não tem nada não tem zona não tem bandana de Mercúrio então ela não tem como escapar de tudo isso e se você separar ela muito do Bwipo não tem como Bwipo ultar e esse pick-off teria sido bom mas acabou não acontecendo a FPX recua reseta gastou o que precisar volta a dominar as rotas e usa esse finalzinho do Barão 1 minuto e 15 para o Barão na mão do time da FPX por enquanto eles não conseguiram muita coisa não apesar de 2000 Power Play eles não derrubaram as torres não abriram muito a base da Feneric a Feneric se defende a FPX ainda está muito na vantagem ainda está no nível 14 o Bwipo a gente vinha falando desse nível 14 mas está até agora lá então a Kayle não está aquele monstro o Dwayne B já está 18 você está apontando aí olha a vantagem e Bwipo foi encontrado já tomou muito dano ele aguenta tempo o Crispy faz a linha da frente vai se afastando agora a FPX que é um inibidor pelo menos com esse Barão o Crispy tomou muito dano o Gwingun é puxado ele vai saindo do jeito que pode a Feneric se defende heroicamente por aqui segurou a onda de mais um avanço não perde o inibidor é mas tem muitos minions chegando tem 20 segundos ainda com o bônus de Barão a FPX que é com tudo o inibidor é importante colocar esse super minions do jogo a pressão de mapa que eles conseguem os dragões do oceano agora fazem muito efeito ali no tankante para ele voltar para a luta ultimate para a LWX mas o Grifo está vivo ele vai sendo bombado e finalmente foi eliminado o Healy Sang aguenta o tempo que pode o escudo do Broxa para tentar dar uma segurada de qualquer maneira o inibidor está no chão e a galera da FPX não para o Barão acabou de se encerrar eles ainda permanecem tem vantagem numérica falta o top laner do time da Feneric mas a FPX é obrigada a recuar o Crispy usou até um curar ali para manter todo mundo vivo a FPX queria o final de jogo mas como o bônus de Barão acabou todo mundo é obrigado a correr olha o recalco Healy Sang pode ser pego Healy Sang sendo muito agressivo com o Spike vai sair impune de novo não conseguiu encontrar ninguém de qualquer forma tinha eu sinto que a Feneric segurou a onda vai eles podiam ter perdido o jogo com esse Barão perderam o inibidor está beleza está ótimo né Healy Sang novamente todo mundo em cima dele ele compra a briga tira uma onda bate no peito pode vir pode vir vai ficar nisso mesmo escapa bem porém o dragão vai nascer será mais um dragão nós temos um pause agora no meio do jogo seria o último dragão elemental aí da partida o segundo da montanha mas uma vantagem muito boa para a FPX uma execução inteligente do time da FPX eles tinham que esperar para conseguir fazer o dragão e eles sabiam que o Healy Sang estava chegando atrás estava tentando vir buscar visão buscar alguém tentar parar talvez uma volta a base então eles se armaram para devolver para conseguir esse pick off para conseguir virar o que podia ser dragão às vezes talvez até o jogo e acabaram não conseguindo mas até então foi uma execução bem inteligente do que eles fizeram pause para deixar o jogo ainda mais dramático o Buipo parece que há algum problema ali com ele já não bastasse o sufoco que ele está tomando com aquele até ele conseguir entrar no jogo foi alvejado pelo time da FPX desde o início da partida ele vem sendo um alvo ainda não conseguiu botar a Kayle no ponto que ela precisa atar para a Fenerick virar esse jogo Fenerick está aí na tela é um jogo nervoso é um jogo que eles sabem que tem a chance de vencer é um jogo que eles têm o poder encontraram lutas boas bem executadas então eles sabem eles têm a fórmula fórmula tudo na mão para poder vencer esse jogo mas é difícil executar contra uma FPX que tem tanta condição de vitória são cinco dragões na mão e principalmente um Rise 704 é meu amigo e esse último dragão foi um dragão da montanha soma ao inicial que a FPX já tinha são dois dragões da montanha no total mais os três do oceano os cinco que você vinha falando agora nível 15 para o Buipo falta umzinho falta umzinho para a Fenerick começar a ganhar todas as lutas será que é o suficiente é mas vai causar mais dano eu ia puxar isso agora eu ia puxar isso agora será que o Buipo pegando nível 16 com a vantagem que a FPX construiu até agora é o suficiente? não sei se é o suficiente ele ainda não tem os itens principalmente precisa de um terceiro item aí para ele de ataque speed ele está fazendo para bater e outra o que está sendo um grande ponto de execução da FPX é que eles estão separando os alvos que eles querem eliminar com vários e gragas então isso não deixa muito espaço para uma Kayle bater isso não deixa muito espaço para uma Cassiopeia colocar o DPS é um time de muito DPS né Kayle, Cassiopeia é, a Kayle todo mundo precisa encostar bater, causar o dano contínuo ali um dano por segundo para aí sim finalizar os alvos vamos acompanhar meus amigos o jogo vai se encaminhando para o final seja para um lado ou para o outro 33 minutos de partida a mais demorada dessa série dessa melhor de 5 Barão vai nascer daqui a 20 segundinhos a FPX tem o controle de visão tem o domínio daqui a pouco a visão do Arongation vai e mora e a FPX vai estar dominante para tentar um novo Barão para tentar fazer aí uma Arapuca chamar o time da Feneric que precisa e ó vai lá em chamar chamaram de novo o Buipo para a briga está cercado por ali toma muito dano ele ganha o tempo que pode mas vai ser mais uma vez eliminado e a FPX faz tudo direitinho para vencer esse jogo esse tipo de pick-off quando você tem um Rise e um Tank Engine podendo rodar o mapa podendo usar os seus Ultimates é muito forte e agora a Feneric tem que usar alguém para defender os Super Minions na rota inferior nossa Doimbi vai ficar lá tem dois jogadores aqui três da Feneric eles vão para cima o Realizang que é o pick-off não consegue puxar pelo menos não por enquanto o problema é que o Barão vai nascer e do outro lado a galera da FPX já está fazendo o Barão o Broxa vai tentar mais uma vez o Milagre ele quase roubou o anterior é isso mesmo o teleporte chegando para ajudar ali tanto do Guingun quanto Doimbi na verdade foi só o Doimbi que veio de teleporte o Guingun veio andando e o Barão já era já era não tem o que fazer o Broxa saiu o Doimbi e o Guingun vinham chegando fizeram a contenção o Barão na mão do time da FPX que tem tudo agora para matar o jogo teleporte do LWX e eles querem o final como você bem disse ele foi resetar pegar o Anjo Guardião pegar o último item pode ser uma luta final o engage final do time da FPX o jogo mais longo por enquanto da série disparado chegando a 35 minutos e a FPX vem com a vantagem final Super Minions o bot e o resto do time no top está pronto para desarmar a bomba relógio da FPX eles vêm avançando pela parte superior do mapa o Rili Sang fica ali fazendo ele de frente quer tentar um pick-off ele acerta em cima do Crisp não é o melhor alvo para fazer esse engage que por baixo o Quingun trouxe os Minions bufados pelo Barão Doimbi fica por ali vem atacando por duas rotas a galera da FPX derrubaram a primeira torre Rili Sang toma muito dano a segunda torre será também derrubada os inibidores estão expostos a Fenere que não tem como se defender está acuada o time da FPX quer matar o jogo e quer matar agora por isso o primeiro inibidor vai cair Rili Sang passa por ali não consegue nada ele é eliminado explodido tem a sequência a luta FPX quer mais abate o Buipo fica na alma também foi abatido o Broxah é o último jogador tem um double kill na mão do Tian e vem para matar o jogo para chegar na semifinal depois das duas torres derrubadas é o GG vitória da FPX mais um jogo dominante a FPX faz 3 a 1 para cima da Fenere que está na semifinal teremos semifinais chinesas IG contra a FPX o time da Fenere que lutou tentou segurar a onda conseguiu aí fazer o seu pontinho para não perder de zero esse jogo eles tinham sim chance de se segurar mas a FPX jogou muito eles souberam rodar souberam dar os pick-offs em cima do Buipo principalmente Buipo morto não upa se a Kayle não upa não fica aquele monstro que ela pode se tornar no jogo e deu para ver quantas vezes o Buipo morreu de ult agora mesmo ele morreu de ult todo mundo morrendo antes dele e ele de ult precisa ultar se precisa colocar alguém travar a iniciação o Hilli Sangue morreu ele tinha ult o Buipo porque ele lutou ele travava todo o engage do time da FPX mas execução ruim da parte da Fenere do outro lado execução perfeita da FPX souberam ler como tinha que jogar com essa composição e novamente ganharam vantagem no bote vantagem no meio vantagem na selva e abusaram para chegar a semifinal do Mundial é meus amigos foi-se a série então mais uma vez 3x1 na primeira série também teve esse placar foi mais um 3x1 como você falou semifinal chinesa para a gente poder acompanhar no Mundial Fenere que lutou vai pelo menos eles conseguiram uma vitóriasinha no jogo 3 e esse jogo foi um pouco mais demorado não foi aquele estompe eu esperava um pouco mais da Fenere porém não esperava tanto da FPX foi uma FPX que voltando a ser aquela FPX da LPL foi uma FPX FPX dominante uma FPX que mostrou porque foi a melhor equipe da região que é a atual campeã do mundo você quer ver mais FPX então vamos melhorar um momento está aí para vocês acompanharem os melhores momentos o jogo que no início foi controlado pela FPX como a gente esperava eu até senti que no meio da partida a Fenere que deu o princípio de que ia se dar bem fez uma luta ali na rota do meio boa foi se recuperando até aquele pick-off em cima do Tian pick-off invertido é foi a iniciação ao contrário que a gente vai ver acontecendo as rotas da FPX eram boas por isso a FPX ficou segura foi o VAR garantindo vantagem a Camille com esse abate o Ryze não precisava nem se matar nem nada era só ficar farmando porém as primeiras lutas as primeiras iniciações eram melhores porque a FPX tinha a explosão de dano enquanto a Fenere que não tinha então todo esse engage era muito melhor antes da Fenere que ter alguma proteção você escolhia um alvo que a FPX queria o teammate do Gragas o teammate do VAR você acabava com ele enquanto você tem TK e o Ryze não tem fuga fácil não não tem porque você vai tentar escapar você tem uma viagem do sal um portal dos negros esse é o pick-off que você vinha comentando não, esse ainda foi uma antes esse é um momento que parecia ser bom para a Fenere que eles vão atrás do Tian eles eliminam o Tian mas eles entram numa área muito ruim mesma área que eles lutaram mais para o fim do jogo que acabou entregando a partida mesmo lugar e aquela luta até foi pior porque todo mundo gastou os ultis para ir em direção ao Tian então ninguém mais tinha como fugir dali foi pior ainda e essa jogada uma resposta uma rotação que a gente lutou para pegar no top dar um pick-off a finale que veio na defesa mas geralmente quando você chega na defesa você chega um pouquinho atrasado se a execução do outro time está melhor não tem o que você defender não tem o que você fazer o Cassiopeia morreu sem participar a Kei morreu sem participar e a luta já começou numa vantagem para a FPX aí ó esse é o ponto que acabou essa zona salvou o Tian e o time da FPX sim e aí chegou o Ryze no teleporte também ganhou a distância o teammate que ele dá agora também é fantástico novamente o Guipo de ultimate não esperava né que poderia ser eliminado aí o Gingon entrando um ótimo ultimate travando a Cassiopeia que de novo não conseguiu executar o seu dano eu entendo o que a Fnatic fez ali foi o que você falou na hora do jogo uma kill em cima do Tian naquele ponto era barão para a Fnatic e aí eles iam ter todo o tempo do mundo para deixar o Guipo no nível 16 para crescer com o time e fechar o jogo então eles foram é me pareceu que ou eles não apertaram o tab ó de novo o Guipo está de ultimate já morreu o Guilhissang olha o vídeo de todo mundo morreu mais um aí ele está sem vida morre ele e ele está de ultimate por que ele não ulta tem três caras ali morrendo e ele não ultou ninguém então a partida é mal do Guipo e naquele momento ali é aquilo acho que não apertaram o tab e não viram que o Greg Chiazoni esqueceram que ele ia ganhar tempo ali pois é meus amigos com isso então a Fnatic acaba caindo vai deixando o campeonato o Fnatic tem nada com isso para eles tudo certo tudo ótimo meteu um 3x1 série dominante vem crescendo no campeonato vem crescendo aí na competição sai com essa vitória e garante assim a vaga para a semifinal dócil GSTV com vocês agora não vou não vou vai ficar aí GSTV não quero saber o que que é isso pô troca claro que o dócil mas vai fazer isso aí vai sofrer esse momento você ficou aqui aproveitou para zoar o melão e aí até onde foi sua griffin no bolão tá eu emocionei tá bom todo mundo está emocionado aqui dócil é quarta de final tá disputado tá difícil saber quem vai ganhar droga não tá fácil não tá fácil tá bom GSTV não sei se vai ter alguém gabaritando o bolão aqui dessas quartas de final ou de todo esse mata-mata que tá difícil mesmo e um jogo que eu senti que na verdade a FPX não teve o mesmo ritmo das primeiras partidas eu acho que durante a série eles foram caindo sim foram perdendo ritmo os dois primeiros jogos eu gostei mais execução draft maneira como eles jogaram nesse jogo eu senti que não foi tão dominante quanto as primeiras que a Fenerick teve mais chance nessa partida e que foram algumas coisinhas que a Fenerick não executou tão bem na série no mundial há muito tempo que era talvez seguir as regras da própria composição entender a maneira que a própria composição tinha que jogar que eles não fizeram direito e aí a FPX vai dar um pick-off na rota inferior leva uma kill leva um inibe leva um monte de coisa então eles estavam sabendo melhor jogar essas composições que eles estavam utilizando é GSTV de fato a gente viu durante toda essa série pouco da Fenerick que que era boa de jogar aquela Fenerick boa de assistir vir jogar realmente assim tinha o potencial de ser uma boa Fenerick e durante essa série a gente viu mais aquela Fenerick hepática aquela Fenerick cansada o lado positivo que eu vejo Dócio é que eu não acho que a Fenerick jogou menos do que nos outros dias não acho que foi um underperformer não eu acho que eles jogaram deles sim e o terceiro jogo foi uma Fenerick forte mas eles não tem essa constância eles não tiveram essa capacidade de executar sempre bem as próprias composições então acho que na verdade a Fenerick desse ano era isso era isso jogaram bem chegaram aqui nas quartas de final tiraram a RNG mas realmente a FPX era outro problema a parte o underperformer da Fenerick foi a Fenerick sabe foi o deles essa aí era a Fenerick de fato quem colocou a Fenerick aí na grande final emocionou emocionou entendeu mas é isso entendeu as vezes vai as vezes não dá é coração entendeu é torcida era emocionado era emocionado mas a gente vai ter agora uma semifinal chinesa né GSTV é interessante porque quando a gente tem uma série no Mundial uma série regional assim a gente leva muito da base que a gente tem nos times da própria liga então na LPL a gente já cansou de falar esse time da FPX foi muito dominante foi muito forte não tinha IG batendo de frente com o FPX dentro da LPL entretanto vendo os dois jogos de hoje eu aposto na IG acho que a IG tá mais forte jogou melhor tem mais armas e é um time que tá lembrando aquela IG do ano passado se eles ganham tô na grande final e aí uma série melhor de cinco outros 500 pode vir uma SKT pode vir uma G2 mas tem muita história pra acontecer ainda então tá bom já é a STV o destaque dessa partida ficou com quem? olha Doss do Embi mais uma vez cara desse time jogando demais é um pilar dessa equipe é muito difícil desestabilizar ele mais uma vez nenhuma morte com esse Ryze mas eu tenho que dizer também Doss que foi uma grande partida do Crispy é um cara diferenciadíssimo o melhor suporte que a gente tá vendo no Mundial é um cara que cria que é um bônus que faz a mais coisa que outros suportes não fazem então tá aí olha já pensou uma FPX ali numa final contra o SKT vamos ver quem que vai pegar esse Ryze bom GSTV muito obrigado eu que agradeço bom é isso aí galera não são as mágoas hoje mas amanhã tem mais vou conversar com um torcedor que tá acostumado a ver derrota do seu time o Skit bom primeiro dia aí que ficou incrível nessas quartas de final fica agora com depois do Nexus hein a gente tem uns destaques de hoje amanhã a gente tá de volta a partir das 8 horas da manhã com a primeira série do dia SKT Splice e na sequência tem Dão On e G2 valeu um bom sabadão pra todo mundo tchau 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 tchau